Olá, meu nome é Mauricielio Silva, sou o consultor da máquina de cartão Samap e nesse vídeo eu vou responder de forma super rápida duas perguntas que são bastante comuns aqui no canal. 1. Posso passar o meu próprio cartão na maquininha? 2. Posso vender para parentes? Mas antes de iniciar o vídeo, já te peço que se inscreva no canal, curta o vídeo. Vou deixar aqui na descrição um link onde vocês conseguem comprar a máquina de cartão Samap com desconto e, claro, todos os meus contatos. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me contatar. Bem, vamos ao que interessa! Já respondendo a primeira dúvida, não é permitido passar o próprio cartão na maquininha porque a Samap vai entender isso como empréstimo. Se a Samap permitisse que essa funcionalidade fosse aceita na maquininha, iria abrir precedentes para diversos tipos de golpes no mercado. Por exemplo, seria muito fácil uma pessoa fazer lavagem de dinheiro na maquininha. Outra coisa que poderia acontecer com bastante frequência é a maquininha ser utilizada para fazer empréstimos para outras pessoas com taxas acima do permitido no mercado, que no caso, serviço de agiota. Então, quando a Samap permite isso, ela acaba permitindo que a máquina seja utilizada de forma criminal. Então, por esse motivo, a Samap não pode permitir de forma alguma que se passe cartão próprio na maquininha no sentido de autofinanciamento empréstimo. Ah, Maury, tem máquinas de cartões que permitem eu fazer empréstimos. Então, o que acontece? Algumas máquinas de cartão têm um empréstimo próprio. O empréstimo próprio é completamente diferente do você passar o cartão na maquininha. Um empréstimo próprio é uma modalidade em que a máquina, a empresa, faz uma análise dos seus documentos para verificar se você tem um nome limpo, por exemplo, se você pode fazer, se está apto a pagar o empréstimo, etc. Então, não tem relação nenhuma com essa questão de ser empréstimo ou não, tá bem? Então, não faz sentido isso. A outra coisa é que a própria Samap pede que você passe o próprio cartão lá na maquininha, né? Então, se eu moro, não estou fazendo empréstimo? Não, porque essa primeira venda é uma venda teste e é uma venda pequena. Você não vai passar, tipo, R$200 na maquininha. O recomendado, o que a gente indica, é que você passe o valor de R$1 na maquininha só para ter teste, para ver se ela está funcionando direitinho, etc. Então, essa primeira dúvida já está respondida. Você não pode passar o próprio cartão na maquininha, pois isso abriria precedentes para uso criminal da máquina, tá bom? O segundo ponto é, posso passar cartão de familiares? Esse ponto é delicado, porque assim, você pode vender, claro, para seus parentes, né? Para sua mãe, para seu pai. Não é normal você vender para sua esposa, né? Isso não faz sentido nenhum, nem para filho, né? Mas para sua mãe, pai, tio, etc. É normal, um parente pode comprar alguma coisa com você. Agora, essa mapa, ela fica de olho nisso aí. Porque o cartão de um familiar é um cartão de fácil acesso. Tem muitas pessoas que pensam, ah, não posso passar meu próprio cartão, mas eu tenho acesso ao cartão do meu pai, ao cartão da minha tia, né? Então, eu consigo fazer empréstimo do mesmo jeito. E essa mapa fica de olho. Então, se você for fazer venda para parente, venda o seu produto mesmo. Porque pode acontecer dessa mapa pedir uma comprovação dessa venda, porque ela pode desconfiar que você está fazendo empréstimo e você terá que conversar com essa mapa e provar que essa venda não se tratou de uma venda, né? De um empréstimo, tá bem? Então, posso fazer venda para parentes? Pode, mas faça a venda do seu produto. Não faça empréstimo, porque se você fizer empréstimo, você poderá ter problemas, tá bem? Se você fizer uma venda alta para parentes, por exemplo, uma venda de R$3.000, eu recomendo que você faça uma espécie de contrato com seu parente, ou emite nota fiscal, ou alguma coisa. Porque a Samap não tem como saber se essa venda é verídica ou não. Então, pode ser que eles te perguntem sobre essa venda, tá? Eu estou aqui com a cláusula do contrato que fala sobre o empréstimo, né, no cartão. Eu até esqueci de mencionar para você no primeiro ponto, mas eu vou ler aqui só para vocês verem que o próprio contrato da Samap deixa claro que não é permitido fazer empréstimo na maquininha. Lá no contrato diz o seguinte, que não é permitido prestar serviços que possam ser considerados ou interpretados como adiantamento de dinheiro, financiamento, autofinanciamento, lavagem de dinheiro, empréstimos e outras formas semelhantes como definido em lei, bem como toda e qualquer atividade que não esteja em consonância com a legislação brasileira. Então, é por isso, tá, gente? Então, o vídeo é somente isso, tá? Espero que eu tenha sanado essa dúvida. Se você tiver alguma dúvida específica, Mauro, não entendi isso, tem uma coisa que ficou em branco, né, que eu deixei passar, fique à vontade para me contatar também na descrição do vídeo, como eu mencionei lá no início, estão todos os meus contatos. Muito obrigado por assistir o vídeo até esse momento. Um beijo, um forte abraço e até a próxima!